Tem de número 14, processo 48500002762002, dígito 63, autorização para as arval de participações LTDA, implantar e explorar, sob regime de produtor independente de energia elétrica, a pequena central elétrica Matrinchã, localizada nos municípios de Campo Novo do Parecis e Diamantino, estado do Mato Grosso. Diretor-relator, diretor Tiago de Barros Corrêa, informo que há pedido de sustentação oral. Então, em 27 de fevereiro de 2004, por meio do despacho 129, foi aprovado o projeto básico desenvolvido pela Zaval de participação LTDA para a implantação da pequena central hidrelétrica Matrinchã. Na 30ª reunião pública ordinária, realizada em 18 de agosto de 2015, a diretoria da ANEL, ao negar aprovimento ao requerimento administrativo interposto pela IDEC, empreendimentos hidrelétricos LTDA, relativamente à hierarquização dos projetos básicos para a implantação da PCH Matrinchã, também decidiu determinar que a superintendência de concessões e autorizações de geração da SCG verificasse a conveniência oportunária de revogação do espaço 129 e a reabertura do eixo para novos projetos básicos. Após a análise da SCG, conforme a nota técnica nº 677, a diretoria colegiada decidiu, pela manutenção do despacho nº 129, por estabelecer o prazo de 60 dias da publicação do despacho para que a Zaval apresentasse os documentos previstos na resolução normativa nº 673, necessários à emissão da autógrafa e autorização para a implantação e exploração da PCH Matrinchã. Em 24 de março de 2017, a interessada protocolou a documentação, contudo, sem aportar a garantia de fiel cumprimento. Em 6 de abril de 2017, por meio do ofício nº 378, a SCG a notificou para apresentar sua manifestação em respeito aos princípios contraditórios da ampla defesa quanto à revogação dos atos de registro e aprovação do projeto básico devido ao não cumprimento da determinação da diretoria e colegiada da ANEL. Em 26 de abril de 2017, a Zaval protocolou uma carta sem número na qual apresentou sua manifestação. Em 12 de junho de 2017, a Zaval protocolou uma nova carta solicitando o prazo de 15 dias para atender a determinação da ANEL continuando o despacho 215. E por meio da nota técnica 482, a SCG firmou entendimento a respeito do processo recomendando indeferir a solicitação de exceção de 15 dias ao prazo de 60 dias originalmente concedido para apresentação da documentação prevista na resolução normativa necessárias à emissão da autógrafa e autorização para a implantação e exploração da PCH Matrinchã indeferir a autógrafa e autorização para a Zaval implantar a PCH Matrinchã revogar o despacho 129, que aprovou o projeto básico da referida usina e disponibilizar o eixo para aproveitamento de qualquer outro interessado. Na sessão de sorteio público ordinário, realizada em 19 de junho, o processo foi muito distribuído. Em 27 de junho, foi apresentada pela interessada a carta de deficiência bancária no valor de R$ 9.811.000,00, com um prazo de 2.409 dias corridos, contados a partir de 26 de junho de 2017, razão pela qual retirei o processo de pauta na reunião pública ordinária, diretoria, marcada para a data de 28 de junho. Instada a manifestar, a SCG, por meio da nota técnica, 589, sustentou que, apesar da interessada até a portada garantir o fiel cumprimento, atendeu a determinação da ANEL com 89 dias de atraso, a contar do término do prazo estabelecido no despacho 119. Dessa forma, sugeriu, mais uma vez, o indeferimento da outorga e a abertura do eixo. Em 13 de setembro de 2017, a Zaval apresentou uma manifestação complementar. Em 27 de setembro, por meio de memorando 380, minha assessoria consultou a Procuradoria a respeito da revogação do despacho 129. E, por meio do parecer 457, expedido em 20 de outubro de 2017, a Procuradoria sugeriu o acolhimento da defesa Zaval em relação à intimação contra a revogação do registrativo e da aprovação do projeto básico da PCH Matrinchã. Em 7 de novembro de 2017, por meio do memorando 432, minha assessoria solicitou a SCG a análise quanto à adequabilidade da carta à fiança bancária apresentada pela ANAVAL. E, por meio do memorando 325, a SCG informou que o documento apresentado cumpre os requisitos de objeto beneficiário, modalidade, valor e prazo de vigência expressos no anexo 1 da Resolução Normativa 673, de 2015, ao relatório. Convido a fazer uso da palavra o senhor Cláudio Girardi, representante da Zaval, Comércio e Empreendimentos Imobiliários, LTDA. Bom dia, senhor diretor-geral, em nome de quem cumprimento os demais diretores e demais componentes da mesa. Senhores diretores, além de diretores, neste momento, neste plenário, os senhores são também magistrados. Magistrados porque decidem, porque julgam. E o bom magistrado age, além de todas as qualificações que devem ter, e eu sei que os senhores as têm, com sabedoria. Porque o bom magistrado sabe ponderar sobre a melhor decisão a tomar. Decisão que seja mais justa, decisão que melhor atenda o interesse público. E é nesse sentido que eu clamo a atenção dos senhores. Já mencionado pelo diretor-relator, o Despacho 219, de 27 de junho de 2017, estabeleceu o prazo de 60 dias a contar da publicação do despacho para apresentação dos documentos previstos na Resolução Normativa 673-2015, necessários à emissão da outorga e de autorização para implantação e exploração da PCH Matrinchã. A requerente tinha, portanto, 60 dias, prorrogável por mais 60, ou seja, até 27 de maio de 2017, para apresentar os documentos. Dentro do prazo de 60 dias, a requerente apresentou todos os documentos exigidos na Resolução, no seu artigo 14, conforme constantes do anexo 2. Em 6 de abril, foi lavrado o ofício 388 da SCG, atestando que todos os documentos constantes do anexo 2 foram apresentados, mas que não foi aportada a garantia de fiel cumprimento ou quem seja a revogação do registro ativo e da aprovação do projeto básico conferido a Zarval. É nesse sentido, senhor editor, que eu peço a atenção dos senhores à norma 673, ou seja, os artigos 14, 15 e 16, que seria dispensável à leitura, mas é importante porque aqui está a essência da reflexão que eu encareço aos senhores. Essa norma, senhor editor, revista há três anos, de 2015, há dois anos atrás, quando se revê uma norma, se busca atualizar esta norma, aperfeiçoar esta norma, fazer com que ela melhor atenda os interesses dos agentes que desejam investir na área de energia elétrica e também facilita as decisões da diretoria, em função de verificações anteriores de outros processos. E eu diria que, nesse sentido, a norma é boa, a norma é sábia, a norma está posta de uma forma que atende aos interesses dos administrados e atende interesses da diretoria no sentido de facilitar as decisões da diretoria. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Então, vejamos o que diz a resolução. E é o artigo 14 que fala dos documentos a serem trazidos para a outorga. Após a obtenção da declaração de disponibilidade hídrica, o DRH, o interessado deverá apresentar, conforme orientações disponíveis no sítio da ANEL, na internet, em até 60 dias prorrogáveis por igual período. Então, nós poderíamos ter ali 120 dias. A critério da agência, é lógico, os documentos constantes do anexo 2. Senhores diretores, neste anexo 2, não consta a garantia de fiel cumprimento. E é para esses documentos todos, menos a garantia, que a lei, eu diria sabiamente, estabeleceu o prazo de 60 dias. Pois bem, parágrafo 1º, o não cumprimento do prazo previsto no capto implicará a revogação do DRS. Ok, nenhuma dúvida. Vamos ao artigo 15, ou seja, a norma estabelece um rito procedimental de análise técnica de toda a documentação trazida ao processo. Para fins de outorga, a ANEL examinará o histórico do interessado, ou seja, a vida pregressa do agente. Muito bem. Parágrafo 1º, a análise do processo de outorga será sobrestada caso se verifique a existência de irregularidades. Parágrafo 2º, na hipótese do parágrafo 1º, ou seja, na existência de irregularidades, será assegurado ao interessado até 60 dias, e normalmente esta agência dá o prazo máximo, para regularização, fim do qual, sem manifestação do interessado ou descumpridas determinações da agência, será revogado os atos que asseguravam o direito à obtenção da outorga. Vejo os senhores aqui que se nós somarmos esses prazos, nós já estaríamos atingindo 180 dias. Parágrafo 3º, sanadas as irregularidades, os documentos exigidos pelo artigo 14 deverão ser atualizados e a ANEL retomará a análise do processo de outorga considerado, e essa retomada nós sabemos que ela não é concomitente, pode levar uma semana, pode levar um mês esta retomada, ou seja, implicando ainda em uma extensão do prazo. Pois bem, vamos ao artigo 16, senhores diretores. Os senhores sabem muito bem que a construção de uma garantia não é fácil, e é isso que eu digo que a norma foi sábia. Vejam que a garantia não está no anexo 2, onde tem prazo, não está naquela questão das irregularidades que poderiam faltar dentro da análise procedimental pela área técnica, atendido, depois de analisado, depois de sanadas eventuais irregularidades documentais, o que diz a norma da agência? Atendidos os requisitos constantes deste capítulo e após o aporte da garantia de fiel cumprimento, para o qual a norma não estabeleceu o prazo. E eu diria que a norma aqui foi sábia. Não que ela seja indispensável, absolutamente não, não questionamos isso, ela é necessária, a outorga. mas a lei aqui, eu diria, foi sábia eu conceder fora daquele prazo um tempo para que fosse, não existindo a garantia no processo, fosse a empresa notificada, o interessado notificado para apresentá-la. A NEL emitirá, então, o toque da autorização para a PCH. Pois bem, senhores diretores, além disso, nós temos uma súmula da agência. O que é uma súmula? São as decisões já reiteradas pela agência inúmeras vezes. No caso dos tribunais, as decisões já retiradas estão sumuladas, não há mais dúvidas sobre a aplicação deste tema, ou seja, não vamos discutir mais, existe uma súmula sobre garantias. É claro que não é especificamente sobre esta garantia, que é o cumprimento, mas se trata de garantia. A inobservância do prazo normativo para a renovação da garantia financeira de registro não implica em automática inativação da pretensão ou a sua execução imediata, desde que, ao ser instado, e não o foi, a recompor a garantia, o interessado demonstre interesse em dar continuidade ao projeto pela renovação imediata do instrumento garantidor. Não haja prejuízo à administração, e não houve, e sejam observados os prazos para entrega do projeto. Senhores diretores, a garantia está constituída no processo. O que diz ainda a norma 166? As garantias de registro fiel cumprimento deverão ser aportadas no agente custodiante contratado pela ANEL. A empresa, senhores diretores, fez todos os esforços para construir essa garantia. Ela foi a vários bancos, a três bancos, ela solicitou informações à Bovespa com a qual esta agência mantém um contrato de custódia. e eu tenho aqui uma resposta oficial da empresa, nós vamos lê-la em seguida, da Bovespa, dizendo que essas garantias solicitadas não constavam no manual de garantias da agência. A Bovespa, que é contratada por essa instituição, e por que que não estava? É porque houve uma retirada do seguro-garantia da norma, ou seja, ainda que a lei de licitações, a lei geral de licitação 8666 preveja o seguro-garantia, foi retirada, ou seja, prejudicando os pequenos, prejudicando aqueles que desejam implantar PCHs, e eles brigaram, lutaram, até que voltaram em uma lei, eu diria que não precisava nem disso, mas tiveram que fazer isso, voltou na lei 13.360 a possibilidade do seguro-garantia para as PCHs. Pois bem, ao se fazer isso, esta agência, com todo o respeito, a gente que pensa diferente, mas esta é a realidade, não atualizou o manual, e com isso a Bovespa disse que não poderia aceitar seguro-garantia porque não constava do manual da agência, fazendo com que a empresa, de última hora, evidentemente, mediante uma ameaça de não receber a outorga, constituísse, gastasse, e se prendesse mais recursos financeiros, o que não é normal para o empresário, ninguém deseja fazer isto, constituiu fiança bancária. Aqui está a resposta, senhores diretores, na última linha aqui, desse ofício, desse e-mail aqui, que a Bovespa encaminhou a empresa. A B3 não está realizando aporte de custódia ou manutenção de instrumentos na modalidade seguro-garantia para fim de obtenção de outorga de registro no âmbito do manual de garantias financeiras anexo a esta TRED. Ou seja, não constava do manual, portanto, ela não fazia a custódia. Senhores diretores, a empresa Zarval Participações, ela possui outras PCHs em parceria com a LUPAR, nas quais investiu 500 milhões de reais. O projeto básico desta empresa já foi aprovado pelo despacho 129, em 2004. A empresa detém todas as terras necessárias para a formação e implantação do reservatório da usina. A licença de instalação está vigente. Houve aprovação do IFAN. O licençamento ambiental específico da FUNAI está em fase de execução no plano ambiental. A empresa Zarval, seus diretores, já possui o ponto de conexão da linha de transmissão, tendo investido atualizados um milhão de reais, ou seja, cinco anos atrás a empresa preferiu expender à época 600 mil reais para construir o BEI, ou seja, tornando desnecessário no momento da energização da sua linha particular o desligamento da linha de transmissão que prejudicaria a sociedade. Ela teve, inclusive, esta preocupação. Foi investido no total atualizado até hoje 15 milhões de reais. A requerente detém todas as condições para iniciar as obras da usina. E a nota técnica, uma das notas técnicas da área técnica, ela atesta que a empresa nunca se furtou em responder sem em qualquer momento ter solicitado prorrogações ou dilações de prazos ao longo da instrução processual. O parecer jurídico, senhores diretores, o parecer jurídico lhe consta certamente do voto do diretor relator, eu vou ultrapassar para concluir e dizer que a requerente enviou todos os esforços desde então para obtenção da garantia de fiel cumprimento nas mais renomadas instituições e somente em 26 de junho de 2017 conseguiu aportar a carta à fiança sendo razoável e proporcional a aceitá-la tendo em vista que todos os requisitos para obtenção da autógrafa e da autorização foram cumpridos. Por todo expor, seus diretores, requer-se a vossas senhorias que mantenham o DRS-PCH e o projeto básico aprovado de titularidade da Zarval para fim de emissão da respectiva outorga de autorização para implantação da PCH Matrincham com foco nos princípios da listação concorrencial estrita legalidade e razoabilidade proporcionada e interesse público. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo. Obrigado, procuradoria. Então, trata-se de processo administrativo em que se discute a possível revogação do despacho da diretoria que aprovou o projeto básico para implantação da PCH Matrincham e, consequentemente, a abertura do eixo para novos projetos básicos em vista da apresentação supostamente intempestiva da garantia de fiel cumprimento por parte do agente. No entanto, ao ler o voto condutor do despacho, fica claro que o prazo de 60 dias foi concedido no intuito de que a empresa atualizasse seu requerimento abre aspas nos termos previstos na resolução normativa 673 que sucedeu à resolução normativa 395-98 fecha aspas. Então, nesse sentido, o requerimento da empresa deve ter o mesmo tratamento que os demais requerimentos feitos sob a eixo da resolução normativa 673. E o artigo 14 da resolução 673 confere o prazo de 60 dias para apresentação dos documentos constantes no anexo 2 da norma, dentre os quais não se inclui a garantia de fiel cumprimento. Então, considerando que a norma prevê a possibilidade de, se verificando a prevença de irregularidades na análise do processo de outorga, o interessado promover a regularização no prazo de 60 dias e que não há especificação normativa da natureza da irregularidade que pode ser sanada, a Procuradoria reitera o parecer 457-2017 opinando pela necessidade de ser oportunizada à empresa a possibilidade de regularizar a pendência no prazo previsto no artigo 15 parágrafo 2 da resolução normativa 673 antes da eventual revogação do registro ativo e da aprovação do projeto básico. Então, senhores, é importante aqui destacar que esse processo ele não tem uma decisão nenhum recurso. Desde o despacho 119 da diretoria que tinha comandos para a SCG houve uma instrução, mas essa é uma decisão que cabe a nós, então a superintendência encaminhou para que a diretoria decidisse o que fazer diante do cumprimento ou não do despacho 119. E o que dizer aquele despacho? O despacho 119 era no sentido de conhecer do pedido de reconsideração interposto pela IDEC e no mérito negar-lhe provimento. Conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Zaval em face à determinação da superintendência de concessão de autorização de geração para verificar a conveniência e oportunidade de revogação do espaço 129, bem como a reabertura do eixo para novos projetos básicos relativos à pequena central hidrelétrica Matrinchã e no mérito negar-lhe provimento. E por posseguinte, ratificar a decisão do concessão de espaço 129 que selecionou o projeto básico apresentado pela Zaval estabelecendo o prazo de 60 dias para que a referida empresa apresente os documentos previstos na resolução normativa 673 necessários à emissão da autorização para a implantação e exploração da PCH Matrinchã. Assim, após a determinação da diretoria e colegiada para que a otorga da PCH fosse emitida deveria ser apresentada no prazo de 60 dias toda a documentação necessária prevista na resolução normativa 673. Não obstante, a Zaval tenha apresentado a documentação exigida em 24 de março deixou-lhe aportar a garantia de fiel cumprimento. Em vista disso, em 6 de abril de 2017 a SCG notificou a Zaval quanto ao descumprimento da determinação estabelecendo o prazo de 10 dias para manifestação visando ao indeferimento da solicitação de emissão de autorga para a implantação e exploração da PCH Matrinchã. Em sua manifestação em 26 de abril de 2017 a interessada sustentou em resumo que não havia prazo estabelecido para apresentação de garantia de fiel cumprimento e a modalidade de seguro-garantia não estaria sendo aceita. Após apresentada a carta à fiança bancária em 27 de junho a interessada manifestou-se em 13 de setembro no sentido de que caberia à SCG ao identificar a ausência da garantia de fiel cumprimento intimar a agente para acionar de regularidade concedendo-lhe o prazo de 60 dias para tanto conforme estabelece o artigo 15 parágrafo 1º e 2º da resolução normativa 673 também já mencionada pelo procurador. O da necessidade de apresentação garantia de fiel cumprimento primeiramente esclarece que não encontra sustentação a alegação apresentada pela Zaval de que as regras para apresentação de garantia de fiel cumprimento não estariam bem determinadas e claras para o agente do setor o que seria possível interpretação divergente a clareza dos dispositivos na ANEL para os agentes do setor é reforçada quando se avalia o histórico de resolução normativa 673 desde sua vigência em 2 de setembro de 15 já foram aportadas 65 garantias de fiel cumprimento para obtenção de outorga de autorização para implantação e exploração de PCHs sendo 38 na ANEL e 27 na Bovespa ademais ressaltam que a modalidade de segunda garantia é aceita pela ANEL desde a alteração dada pela lei 13.360 notas que constam hoje cerca de 80 garantias de fiel cumprimento aportadas na ANEL na modalidade de seguro e garantia para obtenção de outorga de PCH além de cerca de mais de 400 nessa modalidade para outras finalidades e aproximadamente 120 diferenças bancárias também aportadas na ANEL emitidas por grandes variedades de bancos a viabilidade do aporte a garantia de fiel cumprimento pela Zaval qualquer que seja a modalidade a ser aportada confirma-se pelo próprio aporte para ela realizado é portanto o aporte a garantia de fiel cumprimento documento indispensável para a emissão da outorga ainda que toda a documentação constante ao anexo 2 da resolução normativa tenha sido apresentada no prazo disposto ao artigo 14 agora quais são os comandos da resolução então a resolução 673 estabelece os requisitos e procedimentos para obtenção de outorga de autorização para exploração e aproveitamento do potencial hidráulico características de PCH aqui a gente coleciona os artigos 14 e 15 que tratam respectivamente do prazo para o anexo 2 onde estão os documentos necessários e do prazo de 60 dias também para saneamento das irregularidades e a gente coleciona o artigo 16 que estabelece a obrigatoriedade da garantia de fiel cumprimento que ela está no anexo 1 não no 2 para que você possa receber a outorga de autorização e além disso o artigo 20 que fala que o processo para a emissão da autorização poderá ser encerrada a qualquer tempo ser verificado que não foram atendidas as condições estipuladas para adequar a instrução processual bem a diretoria colegiada da ANEL determinou que a empresa apresentasse toda a documentação necessária em até 60 dias para a obtenção da outorga de autorização referente a PCH matrinchão segundo o entendimento da SCG não é razoável interpretar que a garantia de fiel cumprimento não ingressa essa documentação uma vez esse documento é essencial para a própria emissão da outorga conforme disposto no artigo 16 a área técnica ressaltou que tal decisão é vinculada à resolução normativa 673 e não discricionária uma vez que a apresentação dos documentos é um requisito objetivo devendo implicar a negativa de outorga em caso de descumprimento ou cumprimento intempestivo por sua vez a interessada alega que não existiria previsão normativa de revogação de registro ativo pela não apresentação e garantia de fiel cumprimento como sustentação argumenta que o prazo de 60 dias se aplica somente aos documentos discriminados no anexo 2 da resolução normativa e que o sendo que a garantia de fiel cumprimento não é listada no anexo 2 portanto não possui prazo definido para sua apresentação e que a diretoria não poderia conferir prazo diferente do previsto no artigo 14 referido à resolução incorrendo à ilegalidade a interpretação não interessada de que tanto a diretoria e o colegiado quanto a resolução normativa ofereceram às aval e ofereceram a qualquer interessado prazo indeterminado para o aporte garantia de fiel cumprimento exigido para a emissão de outorga para a implantação e exploração de pequenas centrais hidrelétricas em seu parecer a procuradoria federal junta anel observe que o artigo 14 não menciona a apresentação de garantia de fiel cumprimento previsto no artigo 16 do anexo 1 da resolução não podendo anel interpretá-la de forma extensiva em prejuízo ao interessado assim verificada a falta de instrução processual necessária a outorga conforme diz o artigo 15 caberia anel sobrestar o efeito intimar o interessado para no prazo de 60 dias regularizar o processo de autorização e concessão assim a procuradoria verifica vice-procedimental que só não deve levar a declaração de nulidade porque a pendência documental era apontada funcionada com a apresentação da garantia de fiel cumprimento pelo interessado portanto o prazo de 60 dias disposto no artigo 14 não faz referência ao aposta de garantia de fiel cumprimento já o prazo de 60 dias disposto no parágrafo segundo do artigo 15 para regularização do processo de alterna não foi concedida a interessada uma vez que foi intimada apenas para apresentação de defesa deu 10 dias lá para ela fazer as manifestações ainda que o prazo estabelecido no artigo 219 estivesse vinculado ao prazo disposto no artigo 15 60 dias o artigo 16 estabelece o aposta garantia de fiel cumprimento após atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 14 e 15 tal fato permite a aplicação da súmula da anel número 17 em analogia o representante da empresa também já mencionou isso não é para isso mas a gente verifica aqui que não há necessidade de ser uma execução imediata das consequências do não aporte e que pode ser dado um prazo de recomposição desde que não haja prejuízo à administração então no presente caso observa-se que não houve qualquer prejuízo à administração uma vez que o requisito faltante já foi suprido pela interessada conforme constam os altos processos a Zaval já adquiriu todas as terras que serão atingidas pelo reservatório possui projeto básico licença prévia licença de instalação aprovados iniciou a construção com investimento inicial de 600 mil reais somente em obras de conexão e linhas de transmissão e está inscrita na participação no leilão nova a menos 6 que ocorrerá neste ano ainda no entendimento da procuradoria viola o interesse público retroceder todo o procedimento de outorga não somente por fala na interpretação em relação aos dispositivos da resolução normativa 673 por fim ressalta-se que a própria diretoria colegiada anel aprovar a súmula número 17 seguindo o voto condutor destacou a necessidade da anel em casos concretos privilegiar a interpretação mais teleológica da norma buscando seu propósito ou seja ter uma garantia válida ainda que estivesse sido apresentada fora do prazo regulamentar então frente ao exposto concluo por acolher a defesa da Zaval em relação a intimação quanto a revogação do registro e da aprovação do projeto básico e disponibilização do eixo para outros interessados em razão da apresentação na garantia de fiel cumprimento uma vez que o prazo de 60 dias disposto no artigo 14 trata do prazo para apresentação dos documentos anexo 2 verifica-se que a Zaval apresentou toda a documentação referente aos requisitos legais e técnicos regularidade jurídica fiscal qualificação técnica e capacidade financeira na data prevista em 24 de março de 2017 após decisão constante no despacho 119 assim tendo que a interessada está apta a receber autógrafo e autorização para implantar e explorar esse empreendimento condicionada a atualização de certidões no prazo de 60 dias aí a gente volta como é que esse negócio circula vai demorando o processo as certidões de regularidade fiscal perderam a validade então aí volta para o parágrafo primeiro e segundo da resolução para dar um prazo de 60 dias para que seja saneado oportunamente é viável que a SCG em conjunto com a suplendência de regulação de serviços de geração avalem a oportunidade e conveniência de alterar a resolução normativa 673 a fim de aferir maior clareza quanto ao prazo que os interessados dispõem para apresentar os documentos constantes no anexo 1 e 2 da norma dado o caráter competitivo das autógrafas de geração as obscuridades na regulação apenas potencializam os riscos de judicialização pelas partes que se julgam prejudicadas pela interpretação adotada pela agência o que não contribui para a credibilidade e estabilidade das decisões regulatórias então a partir da análise lembrando que não há um recurso a gente está no processo que permanece válido o despacho 219 da ANEL e a gente intima a Zaval no âmbito do processo para no prazo de 60 dias que é o prazo estabelecido prazo de até de até 60 dias que é o prazo estabelecido na resolução regularizar o processo de autorização e concessão para implantar e explorar pequenas centradas elétricas matrem-chão aqui uma abordagem ampla eu não vou falar aqui de certidões fiscais para depois não ter um outro quer dizer tem 60 dias para regularizar tudo e aí a gente pode finalmente terminar esse processo e determinar a superintendência de concessões de autorizações de geração e as superintendências de serviço de geração que avaliem a oportunidade e conveniência de alterar a resolução 673 a fim de tornar mais claro os prazos da norma aqui acho que determinar o portão de conveniência até orientar é o voto senhores em discussão doutores só primeiro só gostaria aqui de cumprimentar o senhor Yuri que organizou o seminário internacional de destinação adequada resíduos sólidos urbanos no último dia 6 de novembro na OABDF parabenizá-lo pela iniciativa e pela oportunidade do tema e tive a oportunidade de participar foi um grande evento e sobre o tema eu acompanho integralmente as conclusões do diretor Tiago até tenho aqui um parecer da procuradoria que seu em parágrafo 11 diz que a garantia de fiel cumprimento como o próprio nome diz tem o objetivo de assegurar o cumprimento das obrigações contraídas e de minimizar os riscos assumidos pela administração ao firmar o contrato ou seja por um vício já sanado de assegurar de uma obrigação de assegurar cumprimento da obrigação a gente vai anular todo o processo como sugere a nota técnica 589 de 2017 SCG quer me parecer razoável eu farei aqui também só um reparo a sustentação oral promovida pelo nosso ilustre ex-procurador-geral doutor Claudio Girardi de que diz que esse colegiado detém o saber eu acho que nesse caso específico eu acho que a nota técnica 589 da SCG tem o saber e o voto do relator doutor Tiago é o detentor da sabedoria eita profunda reflexão filosófica nunca recebi um elogio tão grande primeiro magistrado agora o magistrado com sabedoria depois dessa a solução tinha que ser essa então está bom depois dessa profunda reflexão filosófica em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria então decidiu por intimar a Zaval de participação limitada para no prazo de 60 dias regularizar o processo de até 60 dias regularizar o processo de autorização e concessão para implantar e explorar a PCH matrinchã para fins do determinado para deferimento da autorga e também por orientar a SCG e a SRG perdão senhor diretor geral posso fazer uma uma nova colocar um novo ponto é o seguinte Tiago conforme a sustentação oral o agente colocou que sanou a pendência no dia 26 de junho você lhe aportou a garantia não tem uma nova pendência ah tem uma outra eu ia sugerir que o item 1 não não mas tem outras pendências a gente retira o que isso é o certidão a gente tinha o voto original estava no sentido de já 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 autorizar e já dar a autorga só que aí a gente checou a validade de pendências fiscais não é assim não é que tem é que a certidão que está lá está sem validade então isso é o que ele pode aportar amanhã e aportando amanhã recebeu mas é porque o 60 é o prazo da resolução até foi vamos dar 5 dias o que eu achei que era a única pendência eu sugeri arquivar o processo mas já que tem outros então continua válido então retomando aqui a proclamação do resultado então decidimos por intimar a Zaval que no prazo de até 60 dias regularizar o processo de autorização e concessão para implantar e explorar a PCH da matrinchã para fins de deferimento da outorga e também orientar a SCG e a SRG que avalia a oportunidade de conveniência de alterar a resolução 673 2015 a fim de aferir maior clareza quanto ao prazo que os interessados dispõem para apresentar os documentos constantes da norma prosmyte